Filho de comerciante, criado em Castanhal, Jateni descobriu cedo, ainda estudante, que lutar contra a desigualdade social seria um dos seus principais desafios. Do interior veio estudar em Belém, no Colégio Paz de Carvalho, e trouxe com ele a lembrança dos amigos que não tiveram a mesma oportunidade. Na Universidade Federal do Pará, no curso de Economia, viu que a educação pode transformar a sociedade. E foi a partir da música, uma paixão de infância, que Jateni começou a usar sua voz como instrumento de protesto e resistência contra a desigualdade social. Na Unicamp, Jateni tornou-se mestre em Economia e um dos mais respeitados professores. No início dos anos 70, passou em um concurso para técnico do Estado. Era o começo da carreira política, como funcionário público. Jateni foi secretário de Planejamento e Produção no Pará e secretário-geral dos Ministérios da Previdência e da Reforma Agrária em Brasília, onde coordenou o primeiro plano nacional da área, que resultou no Programa de Crédito Especial para a Reorganização da Estrutura Fundiária no País, a semente do Pronaf. Militante da causa democrática, em 1988, Jateni entraria para a história da política brasileira como um dos fundadores do PSDB no Pará. O trabalho sério de Jateni ajudou a mudar a cara do Estado, com obras e realizações que transformaram e melhoraram a vida da população, principalmente dos mais pobres. Tudo isso levou Jateni ao cargo mais importante do Estado, em 2002, quando assumiu seu primeiro mandato como governador, Jateni priorizou as áreas da saúde e da educação. Mas investiu também no turismo e atraiu indústrias para o Estado, construiu o desenvolvimento sem esquecer das pessoas. Governou pensando no futuro. A aprovação recorde de 80% da população em seu primeiro governo comprovou o trabalho sério e honesto. Em 2010, o mesmo povo que soube reconhecer a dedicação e o trabalho de Jateni pelo Pará o confirmou novamente nas urnas como governador. No novo mandato, Jateni conseguiu equilibrar as contas e as receitas do Estado, recolocando o Pará no rumo do desenvolvimento. Com a casa em ordem, investiu ainda mais na geração de emprego e renda para a população e deslanchou um programa de obras sem igual na história do Pará, investindo nas áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura e mobilidade urbana. Com o pacto pela educação, Jateni assumiu o compromisso de elevar a educação no Estado, investindo pesado na recuperação e construção de escolas e na melhoria do nosso ensino público. Na infraestrutura, está construindo mais de mil quilômetros de estradas, interligando todas as regiões do Estado para facilitar o escoamento da produção e melhorar a mobilidade da população. Na saúde, está implantando mais de mil novos leitos hospitalares. Em Belém, entregou a Santa Casa e dois novos hospitais, o Jambitar e o Galileu. E está construindo o novo Abelardo Santos e o Oncológico Infantil. Fora da capital, entregou o novo Regional do Leste e está construindo os regionais de Itaituba e Castanhal. O Pará está crescendo. É um canteiro de obras. É a bola da vez da economia. Isso não pode parar. Agora, em 2015, Jateni vem com tudo para garantir mais trabalho, renda, saúde, educação e segurança para a nossa gente. Para chegar com o desenvolvimento a todos os municípios. Juntos, mais uma vez, Jateni e o povo e a certeza do Pará seguir em frente. Jateni e o povo e a certeza do Pará seguir em frente.